Ah, vem aqui. Que desculpe aqui atrás? Senão tem pila aqui atrás, Fredo? Só aqui que eu não consigo. Fredo! Opa, ele tá doido, velho Gente, esse cara é doido O cara dizem maluco Sabe por que ele tá assim? Porque antes que sonhou comigo, tá indo hoje Você tá doido, velho, preto? Que isso, rapaz? Porque uma bruxa ontem Disse a ele que eu era hétero Aí ele colocou isso na cabeça Essa bruxa queca falou E o pior, ele sonhou Eu ficando com uma mulher E você nem imagina quem seja É nosso amigo Deixa eu ver que você é doido, velho Por que ele vai pegar esses quadros no chão? Isso, amigo Sonho é sonho, realidade é realidade Ah, Pedro É sonho, aí é que eu não sei Se é um sonho, se é uma visão Se é um sentimento Ah, pois Entendeu? Uma peça juntou a outra e aí Juntou as duas e aí Me diga, responde Que eles vão ver que não tem nem chance Menina, tá que... Ô, preto Rapaz Quebrou Ah, quebrou não Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Menos Você Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo vê o quê? Todo mundo Todo mundo Todo mundo vê o quê? Não é a música? Que música? que você nunca cantou essa música. Que é uma música nova. Essa música é antiga. Tem três semanas! Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil vencer É verdade mesmo. Ele acordou seis e pouca da manhã, me deu uns dois chutes, pegou o travesseiro, o lençol e disse vou pro outro quarto. Tive um sonho que não foi nada bom. Doidíssimo, irmão. Você tá doido depois da sua cabeça? Olha isso. Tá minha, não é? Sonhar Nunca desiste Luca, você vai ficar, viu? Você disse o quê? Viu? Você tá me tesando. O que você disse é essa? Eu me corto separado. Ajuda aqui pra gente ir mais rápido. Vai pedir quem você tava sonhando. Quer que eu diga quem foi que você sonhou? Não, vai, fecha. Então não deixa de invenção. Deixa de canto. Ah, não, não, pera, pera. Pera, vai. Parece uma mortandela gay. Meu livro. Olha os díquo de peito tudo pontudo. Gente, que maluco ainda, né? Nem parece que é de verdade. Como é que tá o hotel hoje? Como é que tá o povo aí? Eu vou ser aliança hoje. Ei, deixa de doidinho, sabeu? Bora. Andar lá dentro do menino. O caso é uma coisa que une a gente e fofoca também. Show ele diz dele. Tem que tá aí embaixo. Você vai fazer o menino? Vai. É. Isso que é um homão de dois metros e meio. Eu já conheço, hein? Quero ver quem é. Namorado de pau. A Darlene vai ficar chocada. Me irrita nesse macho aqui. Toda vez que o cara passar aí tem que ser duas horas depois. Meu irmão. Meu amigo, é praia nesse cinema, não. O cachorro desse sonho é verdade, né, do Lucas? Cara, ele com a Delane me traindo a noite toda. Com a Delane. Com o preto, rapaz. Tu acredita. Tem um escorrega, Lucas. Olha. Ah, esqueci que eu tô de maldito. Banheiro. Tem banheiro. Tem banheiro. Olha. Menino, que puta. Menino. Tem até porquinha. Um. Menino. Tá. Sampai. Tchau. Tchau. Tchau.